E aí galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrodeio, aqui Luciano Carvalho, o Cava da Peste. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, se inscreve aqui no canal, deixa o teu joinha, deixa o teu like, ajuda no engajamento, deixa nos comentários quem tu quer que a gente chame nos próximos episódios, e o convidado de hoje é uma pessoa que a gente tem muito carinho, tem muita conversa pra ter hoje, convidada pré-candidata a deputada estadual Eliette Andrade, seja bem-vinda. Muito obrigada pela convida. Eu queria te fazer um convite pra gente ter uma conversa bem descontraída, um bate-papo, sem nenhum lado ideológico, a gente vai bater um papo, certo? Não é uma entrevista, eu não vou te fazer perguntas e respostas, não é assim que eu gosto de fazer, é um bate-papo, dois colegas na mesa de um bar falando sobre as mais diversas opiniões que levam ao sistema democrático, que eu acho que é isso. Seja bem-vindo. Obrigada. Beleza? Então, como a gente já conversou, eu vi que você... Pesquisei, eu pesquisei um pouquinho. O que você é de Canto Buriti, conheço demais, Floriano, conte aí como é que foi, como é que você começou a sua vida, como era a meninazinha Eliette. Todo mundo fala que faz isso, mas não se preocupe. Eliette é o nome da minha mãe. Aí a minha avó foi me batizar e esqueceu o meu nome e colocou lá, Eliette. Já começou por aí. Pois então, como é? Como é que foi lá a meninazinha Eliette? Em Canto Buriti? Ou só nasceu lá e foi pra Floriano? Ou teve uma vida? Conte aí pra gente. Vamos lá. Eu nasci em Canto Buriti. Eu sou filha adotiva. Eu gosto muito de contar a minha história porque pra mim é um exemplo. Tenho como trauma ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, eu me sinto honrada, escolhida por Deus, pra ter essa meninazinha. Sempre soube que era adotiva. Cresci sabendo. Desde o momento em que eu comecei a ter esse entendimento. A minha mãe e meu pai sempre teve esse cuidado. Não, a gente vai contar que é pra não ser aquela menina revoltada. Aquela coisa que os pais, né? Eles temem, né? Mas você chegou a conhecer a mãe biológica? Cheguei. Cheguei a conhecer a minha mãe. Eu não tive envolvimento com ela. Chega um pouquinho mais, meu nome. Ah, pronto. Não tive assim envolvimento com ela pra chegar... É, pra chegar até essa convivência. Mas eu cheguei a vê-la. Ela faleceu. Eu tinha 10 anos. Mas eu acompanhei ali um pedacinho da trajetória. A minha história é engraçada porque a minha mãe, ela me deu enrolada numa fralda. Não tinha nada, sério. Fralda. E aí, eu acho interessante porque hoje, no dia de hoje, é bem complicada essa questão da adoção. E eu gosto muito de falar sobre isso porque a adoção, ela me salvou. Ela me salvou. Ela me deu uma oportunidade de vida. Me deu um rumo. Olha onde eu cheguei, né? Hoje, no tempo em que as pessoas têm crianças pra ser adotadas, crianças que merecem um lar, famílias que querem ser pais e não abrem oportunidade por causa da burocracia do Estado. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem demais. Demais. E aí tem toda aquela burocracia e tem todo aquele negócio de... Aquele preconceito de crianças que são escolhidas por... A gente sabe o que acontece. Em crianças mais velhas é mais difícil de ser adotadas. Tem todo um processo, né? E aí, realmente, você é a escolhida. Vamos lá. E aí? Era danada, arteira, colégio ou não? Não, por incrível que pareça... Curiosa. Fui pra Floriano, né? Meus pais foram arrancando o Betinho e me pegaram. Três dias. Ah, tá. Tu só nasceu em Tanto Buritinho. Só nasci. Três dias, né? Tá. O ato de amor foi o dar, né? E o ato de amor foi o receber pra cuidar. Receber. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Ela é importante. É importante. Demais, demais. E aí, fui pra Floriano. Chegando lá, meu pai, ele morava em Tanto Buritinho, mas ele foi transferido pra lá pra trabalhar na Gespisa. Antes de 1988, né? Teve aí o concursado, a Constituição. E aí, ele se tornou esse concursado. E a Gespisa levou ele pra Floriano. E aí, deu uma casinha pra gente morar. Uma casinha que tem até hoje na subestação. Morro de vontade de revisitar. Já tá com uns dez anos que eu não... Mas ali foi a minha infância. Eu morava dentro da subestação da Gespisa. Dentro da subestação da Gespisa. Que história. Então, uma casinha. Tem quatro cômodos ali. Ali eu cresci mesmo na natureza, eu posso dizer. Cresci aprendendo a nadar, que era na beira do rio. Rio Parnaíba. Então, se tem uma pessoa que sabe nadar... Na correnteza. Na correnteza. Aí você nunca atravessou lá pra Barão de Gravão, não. Literalmente. Já fui até a metade. Mas depois eu fiquei com medo e eu voltei. Eu já gostei da conversa na hora que chegou em Floriano. Eu tenho um caso de amor com Floriano. Na minha sua Bahia, né? A gente viveu os tempos auros dos carnavais. E aí, como era esse tempo? Tu curtiu mesmo o carnaval nessa época? O carnaval, pra mim, era assim, a festa... Eu não saía de casa, mas o carnaval eu não deixava. Floriano vivia em torno do carnaval. Impressionante, né? Floriano era em torno. Eu não entendo como é que uma cidade... Deixa-se perder uma tradição como a do carnaval de Floriano. Eu tenho histórias e memórias incríveis de Floriano. A curva do Correio, a curva do Caio. Eu conheço, tá vendo que eu conheço, né? A Decidinha por Caio, a Parada do Tri... Ah, eu tenho várias histórias. Eu tenho uma história muito interessante do meu cunhado. Ele começou como... Daquele site de tirar foto. Ele começou tirando foto pros sites. No outro ano, ele foi comissário de venda de abadá e chegou a ser dono do bloco. Então, isso é uma história que a gente leva pra vida. E aí, isso, eu acho que... História de superação, história de empreendedorismo. E aí, Floriano tem... Eu tenho esse carinho por Floriano por causa disso. E aí, tu curtiu lá o carnaval. Meu Deus, era uma segunda Bahia, né? Foi a Bahia. Literalmente, o povo... Eu acho assim, Floriano era tão referência que tinha muita gente de fora. São Paulo, Rio de Janeiro, eu conheci muita gente. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro do Comércio Esporte Clube. Eu não sei como é hoje o Comércio Esporte Clube. Eu perdi contato com o pessoal de lá. Mas eu cheguei a trabalhar lá dentro, nesse período de carnaval. Eu era garota furacão, das garotas furacão. A garota furacão ficou em cima do trio com a gente. Será, hein? Ela ficou em cima do trio com a gente. Meu Deus, meu passado me contendo. Pode assistir esse filme. A gente tinha um lado do trio que era nosso, né? A gente evoluiu, a gente saiu do menino que vendia. Pra ser o dono do bloco. A gente tinha um lado do trio que era nosso. Ai, aquela época era assim, meu Deus. A gente passava dentro da corda e a galera ficava ali na pipoca. Não, vamos pra pipoca. Não, vamos voltar lá pras cordas. E era aquela coisa. Tinha o cano quebrado lá perto do correio. Todo ano quebrava aquele cano que era o melhor banho da vida. Tomou banho naquele cano? Eu não cheguei a tomar banho, não. Porque graças a Deus estavam chovendo. Teve uns períodos que foram de chuva. Mas eu lembro dos canos. Era terrível. A Loreana foi até uma época bem marcante na minha vida. Eu acho que na vida de todo mundo. E bastante. E aí adolescente, menina, como... Aí pronto. Aí adolescente estudando. Eu já cheguei a fazer curso de edificação. Eu ia ser arquiteta. Depois eu queria fazer direito. Aí eu fui tentar me descobrir. Eu sou literalmente aquela pessoa que passou por vários cursos na vida até você se encontrar. A vocação. A vocação. E por incrível que pareça, a minha vocação não veio de tudo, né? Digamos assim, eu peguei uma experiência de cada curso. Mas a minha maior experiência de vida foi quando eu decidi. Eu olhei pra Floriana e disse assim, bom, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver em Floriana. Tenho 21 anos, vou fazer 22. Tá pequena demais pra mim. Uma menina, a gente tem um ano e ainda é uma menina. Tá pequena demais. Vou pra Terezinha. Ai, meu Deus. Olha, eu lembro. Agora eu vou confessar o pecado. Vou confessar o pecado. Quem não tem? Quem não tem? Quem não tem pecado é porque não viveu. Foi em 2010. Foi 2010. Eu disse... Eu trabalhava na Cajueiro Motos. Lá, venda de motos. Só que eu trabalhava na área da administração. Tá vendo a roupa aí, né? Cajueiro Motos, arroba. Lembra da gente aí, viu? Vai lá. Eu trabalhei na Cajueiro Motos. Trabalhei dois anos lá. E aí eu comecei. Meu Deus, eu quero ir embora. Quero sair. Aí eu lembro que foi assim no período tipo de outubro, assim. Eu falei, eu vou fazer o seguinte. Tem um amigo meu que tá indo pra Terezinha. E eu vou lá saber como é Terezinha. Até então não tinha andado em Terezinha. Com 22 anos de idade tu não conhecia Terezinha. Com 21. Vim pra cá com 22, mas com 21 ainda não tinha conhecido Terezinha. E aí eu tava no período de trabalho. Era uma quarta-feira. Aí eu parava de almoço pra casa. Senti uma dor de cabeça. Nadinha. Me liguei pra minha gerente. Mulher, eu tô com dor de cabeça. Nadinha. Me batei aqui em Terezinha. Com o meu colega. Aí a gente deu uma volta aqui. Eu falei, bom, é aqui que eu quero morar. E aí teve o processo de demissão. Do dia 7 de janeiro de 2011. Aí eu vim pra cá. Passei quatro meses. Quando foi em maio, eu vendi tudo que eu tinha. Eu morava com os pais. Terezinha ficou pequena. Não foi que ficou pequena, mas surgiu a oportunidade. Conheci várias pessoas. Portas abertas. E aquela vontade de viver lá fora um pouquinho. Saber como é o mundo. Fora das paredes do Piauí. das barreiras, das fronteiras aqui do Brasil. Peguei tudo que eu tinha. Fui pra Portugal. Sozinha. Minha primeira viagem. 22 anos. 22 anos. Que loucura. Minha primeira viagem internacional. Primeira viagem de avião na vida. E sozinha. E sozinha. Fui pra lá. Mas eu vou estudar. Aí eu tinha passado também. Quando eu comecei a visualizar, eu fiz a prova da Universidade Coimbra. Aí eu tinha passado. Aí essa universidade, ela envia uma carta. Eu via estudar estudante. Isso. E aí a gente vai pra lá. Mas quando eu cheguei lá, não estudei, não. Fui turistar. Mas trabalhou? Não, não trabalhei. Diferente hoje, né? Eu tenho até um exemplo de um colega que foi pra lá agora na semana passada. Também à mesma idade, né? 23, largou tudo e foi. E tava vivendo lá. Porque, assim, as fronteiras, né? A diplomacia mudou muito. O meu tempo de 2011 pra hoje, né? A universidade aceita até o Enem. Universidade em Lisboa, Coimbra, o Enem, ele se tornou uma referência. Então, lá é aceito. As pessoas com as notas daqui passam lá. E aí você consegue já um part-time. Na minha época, a gente não conseguia, assim, tão fácil. Part-time. Aí eu não consegui guardar. Na verdade, na verdade, a maioria, a grande maioria vai ilegal. Eu, quando eu fui pra Tailândia, em 2014, foi a primeira vez, que surgiu a proposta pra eu morar. É diferente. Não é Portugal que fala português. É isso. Que tá bem aí do outro lado do oceano. Foi lá na Tailândia. E aí, seria pra trabalhar ilegal. E tinha o Visa Ram. Como é o Visa Ram que eles usam lá. É sair do país, passar o final de semana e voltar. Turista, só pra dar o carimbo e ganhar mais três meses como turista. E aí fica nessa, como ilegal, trabalhando. Até conseguir um trabalho formal. E aí, tu nem pensou nisso? Ou na época não era a intenção de trabalhar? Era mesmo... Não, na época eu queria muito. Eu queria muito estudar e trabalhar. Eu queria fazer o curso de curso lá. E aí, entrei... Tudo a ver com o que você fez, hein? Tudo a ver comigo. Eu queria fazer turismo lá. E lá vivia Espanha do lado, Paris, né? Faz tudo ali. É, o mundo tá lá. O mundo tá lá, literalmente. O mundo tá lá. E aí, o mundo tava lá e ao meu alcance eu pude pegar. Eu digo... Eu só passei lá 40 dias. É? Turista mesmo. É. O Blay vendeu tudo aqui pra ir embora pra Portugal estudar e passou 40 dias. E passei 40 dias. E quando eu voltei, eu cresci... E ainda dizem que o doido sou eu. Luciano, eu cresci 10 anos em 40 dias. É. A experiência lá fora é impressionante. Como a gente amadurece. A gente vê o mundo de outra forma. Aí, quando eu voltei de lá, a minha vida mudou. A minha cabeça mudou. Tudo pra mim mudou. A minha vida começou a ter um sentido totalmente diferente. E começou a nascer as interrogações. Por que que Portugal é uma cidade tão pequena, com uma grande qualidade de vida, com um imposto de 35%, eu pago um imposto no meu estado, que é 33%, e eu não tenho a qualidade de vida que Portugal tem? E vieram umas ervas de outra forma, né? É. E aí você começa a perceber o quão grande é a importância da política. O gestor que cuida realmente das finanças do estado, de... Ou ela querendo ir pro lado. E aí, não, mas realmente foi... É tipo, como começou a minha vida política, eu tenho que responder dessa forma. Porque foi lá fora que eu entendi que tinha alguma coisa errada aqui. Aí, nessa volta, tu resolveu estudar ciências políticas. Aí você se formou em ciências políticas. Se formou em ciências políticas. Tem que ter cuidado, que aqui é formada. Então, vai ser melhor ainda. Porque você é doutora em ciências políticas, conversando com o leigo, com o povão. Que hoje, eu digo, toda vez eu faço questão de frisar isso. Hoje, a gente juntando todas as nossas plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, a gente está chegando a 100 mil seguidores. São 100 mil pessoas que podem ser impactadas com as suas palavras. Por que eu digo, podem ser? Porque a gente depende delas. Se a conversa não for interessante, elas vão lá e clica e muda. Hoje em dia, a televisão não tem mais tanta força. Então, o poder de escolha do cidadão está muito fácil, está muito rápido. É verdade. Se você não conseguir captar a atenção dele, ele vai... Não foi interessante, tchau, vou atrás de outra coisa. É verdade. Então, eu quero... O linguajar tem que ser para o povão. Se você for conversar técnicas políticas, o povão não vai entender. Porque você tem a sua... Você não. A ciência política tem as suas teorias. Você tem a sua ideologia formada. Mas a gente vai conversar aqui? O povão não. É, mas não se preocupe não. Porque a minha narrativa é muito simples. A palavra narrativa já é... Porque narrativa já é uma história contada. É muito... Tem que ter muito cuidado. Principalmente do jeito... No país polarizado como a gente vive. A gente está vivendo num país bastante polarizado. E as narrativas contam uma história que não é dos dois lados. Eu, como eu te disse, a gente não tem ideologia e eu vou ser o advogadinho do diabo. E eu fico muito tranquilo em fazer certas perguntas para ti. Porque eu fui candidato a vereador pelo Patriota. Com o Major Diego, meu candidato a prefeito. Então, eu vivi tudo isso. Entendeu? Eu sei o que é... Como vocês estão enfrentando isso. E aí eu quero levar por essa... Mas eu vou lhe perguntar coisas que incomodam. Pode, né? Pode. Pode? Tem o direito de resposta, de escolha. Lógico. E assim, eu acho que a conversa da democracia só cresce assim. Eu passei em pé. A partir do momento que a gente escolhe pessoas como representantes, acabou o debate. Não são escolhas, não são pessoas. E quando a gente está falando, é Lula e Bolsonaro. Não é Lula e Bolsonaro. É uma ideologia de esquerda e uma ideologia de direita. Ou o centro. Ou o centro-direita. Aí é isso que a gente vai ter que... Eu quero que você exponha para os nossos seguidores a sua posição, a sua visão de mundo. Entendeu? Vamos lá. Diga lá. Está polarizado lá em cima. Lula e Bolsonaro. Quem é você? Eu sou Bolsonaro. Por quê? Porque eu tenho, digamos assim, eu tenho uma vida, uma visão, uma construção de identidade. Eu olho para a educação. Foi a base de tudo para mim. Eu vejo como a nossa educação foi mudada. Existem muitas coisas na educação. E os ensinos que eu tive dos meus pais, a qual era o ensino visado ali como o correto, ele foi muito manipulado, muito usado. Voltamos para as narrativas. Ele foi mudada ali, essa visão, educação. Então, assim, eu sou contra. Eu acredito. Por exemplo, eu tenho 33 anos. Eu tive que viver para escolher o que é melhor para mim. A educação hoje, nosso país, está quase uma ditadura. Você tem que viver assim. A educação hoje está quase ditando ali como é que você deve viver, a melhor forma de você viver. E por que não deixar os pais educar o seu filho? É do jeito que ele acredita que é melhor. Até porque quem cuida dos filhos são os pais. A educação começa lá de bem. A educação começa dentro de casa. A escola é informação. Mas a educação começa em casa. E aí você entra em um choque. Eu acredito que o que é educação? Existem as disciplinas. Existe uma forma de trazer o que é melhor para a criança, para o adolescente, para o adulto. Existe a informação. A educação, para mim, é informação. Agora, a educação de berço, que é a formação de caráter, de valores, aí se é dentro de casa. E aí mudou. Reverteu aí. Estão colocando valores educacionais dentro das escolas. E a informação, por mim, levar para dentro de casa. Não, mas é porque lá na escola disseram que é assim, assim, claro. E aí começa. Então, começa por aí. Já começa a educação. O motivo de eu ser bolsonarista. Você, você... Vou chamar de você, que você é bem mais nova do que eu. Então, vou chamar de você, a senhorita. A senhorita, você hoje, a gente tem noção que quando tu se coloca teu nome como pré-candidato a deputado, tu se colocou na vitrine. Quando a gente está só no Facebook reclamando, reclamando, a gente é pedra. A partir do momento que a gente coloca o nosso nome à disposição da sociedade, com ideias, com propostas, para defender lados e ideais, a gente deixa de ser pedra e vira a ser vidraça. Você está preparada para esse embate que vem aí pela frente. Porque hoje a gente vive a cultura do cancelamento. Uma palavrazinha que você falar aqui, podem fazer o corte e lhe cancelar a sua vida. A gente está vendo aí o que está acontecendo com o Monarque. A gente viu o que aconteceu com o Maurício do Vôlei. A gente viu o que aconteceu com o Adriles. Então, são... São, por ideologia, uma palavrinha fora do contexto. Eles fazem o corte. Você está preparada para isso? Você tem medo disso? Eu não tenho medo. Porque senão eu não me colocaria nessa... Não estou acostumada com essa. Porque eu sempre trabalhei de trás dos bastidores. É, porque a sua formação é ciência política. Então você tem noção do que vem pela frente. Exato. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acredito que a vida me... E me colocou num patamar de saber levar muito coice e não se deixar cair. Legal. Levar coice. Mas você está preparada para o assassinato de reputação? Eu não acredito. Porque você sabe que tem. Principalmente pelo lado que você defende. Quando hoje... Na sociedade hoje... Eu acho que a esquerda faz muito zoada, muito barulho. Então quando a gente se coloca como... Você se coloca como Bolsonaro, você já tem que estar acostumada e preparada para ouvir esse barulho. Porque o lado da direita... Vamos chamar a direita o seu partido. Porque o Bolsonaro eu não considero mais de direita. Eu considero de centro. Vamos chegar lá na frente. Mas quando a gente... As pessoas que estão defendendo a direita... Está vendo a perseguição e o cancelamento. Natural. Está preparada para isso? Eles inventam coisas. Eles criam situações. Criam narrativas. E aí eu vou te responder de forma que eu gosto de trabalhar com a direita, com a esquerda, com o centro. E é uma percepção que eu acredito que é justa. Eu acredito ao meu ponto de vista que é justa. Eu gosto de olhar para o Piauí. Falar em cenário Estado. Ótimo. Está bom? O Piauí, ele é um Estado, 76% aí... Esquerda, né? Lula. E, digamos aí, 24% aí da direita. O que é que acontece? Eu sempre passo. Vamos lá. O que é que acontece aí nessa visão que eu tenho? As pessoas, elas não são ligadas entre direita e esquerda. Elas olham a pessoa. E a pessoa representada pela esquerda é o Lula. Eu não gosto de ser injusta. Eu não gosto. E eu sou muito criticada por isso. Não se preocupe que essa crítica eu vou receber todos os dias. Então, você está preparada. É isso que eu estou falando. Está preparada para essa... Porque eu não gosto de olhar e ser injusta. Eu gosto de fazer uma análise. Lá do começo da história do Lula, a trajetória, a forma como ele se colocou. Lá no começo, ele foi um Lula que foi uma pessoa literalmente boa para os programas sociais e ajudou muita gente. Então, o nosso estado, especificamente o estado do Piauí, ele tem um sentimento de gratidão. São pessoas. Se você for observar quem são as pessoas, você vê ali um público ali de 25 a 35, que acaba encontrando essa esquerda, como ideologia dentro das universidades, ali nessas formações. Mas o povo mais antigo, eles têm um sentimento de gratidão. Ah, é porque na minha época eu comia... Mas não, é aquele cacto com sal. E o Lula deu um valor X. É assim. Então, aquelas pessoas... O nosso estado, se tem uma coisa que é maravilhosa e é por isso que eu amo o meu Piauí, são as pessoas. As pessoas têm coração de gratidão. Nós temos. Nós temos. É de raiz. É algo assim que eu fico... Surpresa não, né? É emocionada por isso. Porque essa é a visão das pessoas. Então, eu não vou chegar no meu estado. Eu sou de direita. Sou porque eu tenho pensamento de direita. Eu sou liberalista. Eu amo o meu partido. O Partido Liberal. Por quê? Porque eu sou empreendedora. Eu gosto de inovação. Eu gosto de crescimento. Eu gosto de ver as pessoas crescerem. Eu gosto das pessoas se inovar. Fazer banquinha de cachorro-quente para vender. De se reinventar. Essa é algo meu. Por quê? Porque foi a minha construção. Para mim, chegar em vários lugares, eu precisei ralar muito. Então, eu sei o poder da força que a gente tem no trabalho. Então, o Partido Liberal representa isso. Eu acho que eu não estaria em um outro partido. Eu não conseguiria me enfrentar. Hoje, eu me encontro nisso. Mas eu também não vou bater de frente com quem um dia já teve necessidade e teve sua necessidade sanada. Eu gosto muito de falar nessa questão. Eu respeito essas pessoas. Respeito a história do Lula, mas hoje defende o partido do presidente Bolsonaro. Exato. E os ideais do presidente Bolsonaro. Exato. E aí, eu vou te explicar o porquê. Porque nós temos 20 anos aí que se passaram. A gente vai fazer uma contagem. Primeiro mandato, quatro anos. Segundo mandato. Aí veio Dilma. Primeiro. Na verdade, tem 30 anos. Porque desde o Sarney que é a esquerda. Pois é. E aí... As pessoas... O cidadão médio pode não entender. Mas desde o Sarney que a gente vem de governos de esquerda. Isso. E aí, eu vou voltar para cá. Eu vou voltar para a visão regional das pessoas, né? E nós temos aí pessoas que votam aí, 69, 70 anos, votando. Então, são essas pessoas. Então, assim, é esse sentimento. Então, como é que eu vou chegar para aquela pessoa que tem um sentimento de gratidão, que teve ali aquela necessidade sanada naquele período, e dizer assim, não, mas hoje o Lula não presta. Hoje o Lula é isso. Hoje o Lula é aquilo. A coisa que ele fez é bom, vamos para cá. Exato. Não. Eu não vou chegar para uma pessoa dessas. Eu não vou falar. O Lula que ganhou lá não é o mesmo que está hoje. Isso eu posso garantir. Porque aquele Lula, ele não tinha experiência. Então, a sede dele era trabalhar. Era mostrar para as pessoas que tinham oportunidade. Era fazer muitas coisas. É isso. Mas nós entramos numa recessão. O país entrou. O país entrou numa recessão. A gente ficou sem dinheiro. O PT, ele tirou muita coisa para dar, mas esqueceu de voltar para os cofres públicos. Então, deu-se muito. E é aquela coisa, se eu te der mil reais e tu não trabalhar para tu colocar dinheiro que volta na tua conta, os mil reais vão acabando. E onde só tira, o saco seca. O saco seca. Então, foi isso que aconteceu. E aí o país começou o quê? A quebrar. E aí vem o quê? O Bolsonaro. Com o discurso de mudança, com o novo, com o curso que volta-se os valores para a educação, com o curso para a saúde. Então, ele começa a gerar isso no país. E o país já estava orientado. Ele queria essa mudança. E o Bolsonaro conseguiu fazer isso. Está aí? Vamos na linha do tempo, que aí a gente vai chegar no cenário local. Está bom? Pode ser? Vai. Vamos lá. Na linha do tempo, a gente está no quê? Dia em junho, né? Hoje é. Na linha do tempo, faltam cinco, quatro meses para a eleição. Ainda nem... Você nem é candidato. Você é pré-candidato. Isso. É isso. Tem que passar na convenção. E, até então, tinha muito a história do... A terceira via. Vai criar-se uma terceira via. Você acredita que ainda pode surgir o fenômeno eleitoral no Brasil, da eleição Lula e Bolsonaro, e possa vir a ser essa terceira via? Ou você acredita que não? É Lula e Bolsonaro lá e pronto. Está polarizado. É Lula e Bolsonaro. A terceira via, ela ainda não tem espaço. Você acha que aquele recudo do Moro aprova que a terceira via não tem chance? Prova. E não só ele, né? Tem o Dória também. O Dória já... Aí está o Ciro Gomes, já está até metido. Tem algumas pessoas querendo se viabilizar, mas você acredita que não. É, é porque aí... Aí começa o... As nossas falas. Lá do nosso começo do programa, né? Que você falou. Direita é uma luta entre direita e esquerda. Exato. E quem são os dois representantes? Exato. Lula e Bolsonaro. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Aqui o nosso... Lembra? Acaba da peste. Acerta aí. A conversa é direta, tá? Você acredita que o Moro, com aquelas decisões dele, ele influenciou na eleição do Bolsonaro em 2018? Ele é uma figura que representa... Se ele não fosse, não tivesse tido tudo aquilo, hoje teríamos o Bolsonaro presidente? Forma alguma. Você acredita que não? Eu acredito que o Bolsonaro se tornou presidente pela construção antecipada que ele... O Bolsonaro, até 2016, ele era um deputado... Federal. Desconhecido. De 28 anos de mandato, desconhecido. Ele é o fenômeno eleitoral que eu estou lhe perguntando se pode aparecer. Ele foi o fenômeno eleitoral. Ele foi. Ao tanto que o sobrenome dele virou aí uma via política bolsonarista. Em junho de 2018, o Bolsonaro tinha 2% em todas as pesquisas. Em junho, não é para a final. Então, você acredita que não tem condição de nascer uma terceira via como foi o fenômeno eleitoral, como foi o Bolsonaro? Não, não tem. Assim, o Bolsonaro teve, digamos assim, a construção. Se a gente for analisar como o Bolsonaro trabalhava as redes sociais dele, ele lançava. Lançava pérolas, pétalas, flores. É ripado. Ele lançava esperança, que era o que o povo queria. Ele representava essa mudança. Ele representava essa mudança. Até aí, se a gente for analisar o cenário de 2018, nós tínhamos quem? Haddad representava o que nós tínhamos. Nós tínhamos os homens, de sempre. A Marina de quase quatro anos aparecendo. E aí, vem a imagem do Bolsonaro. Eu vou mudar esse país. E aí? Ele apareceu com o fenômeno eleitoral para mudar. Aí, eu te pergunto, as decisões do Moro, tipo, prender o Lula, tirar o Lula do cenário, você acha que isso não influenciou na eleição dele? Formou. Até porque... A decisão do povo mesmo. É porque, assim, o Moro, ele fez o papel dele de... E o nosso país, ele estava vivendo... E quando a gente vê ele recuando, e agora surgiu esses dias, ele vai ser candidato... O Moro recuou. Por que o Moro recuou? Se a gente for analisar, ele não tem uma participação visível. A gente tem aí dois... E, assim, quando ele saiu dessa ligação com o Bolsonaro, ele perdeu ali toda a credibilidade dele. Mas aí a gente vê hoje ele buscando... Eu ouvi dizer que ele vai... Eu ouvi dizer em... Tantas pesquisas. Ele vai ser candidato a deputado federal para o São Paulo. Aí eu ouvi falar. Me parece, muito claramente, ele está em busca de um foro privilegiado para não ser preso. Para alguma coisa que ele fez. Ou para você, não. A corrisão. Então, eu vou pular essa pergunta. Sabe por quê? Eu vou pular. Eu vou pular. Por quê? Porque eu não estou muito acompanhando, atenta as atitudes dele, esse cenário específico. Então, fica muito ruim eu falar algo. Lógico. Aqui a gente está... Eu não tenho certeza. Aqui a gente... É como eu lhe disse. Aqui é uma conversa de amigos do bar de leigos. Entendeu? Porque quando eu vejo o recuo de um cara que saiu com o super ministro, ele entrou como super ministro. Ele aceitou ser o super ministro. E no meio de uma pandemia, onde a gente estava com o país arrasado, ele faz uma coletiva de imprensa. E diz que vai sair do governo. E sai atirando daquele jeito. Para mim, ali ele perdeu todo e qualquer respeito como ser humano. Que foi o que eu disse. Que ele perdeu as vantagens dele quando ele se apartou do governo do Bolsonaro. Que ele fez tudo. Em momento nenhum ele pensou no povo. Ele estava no meio da pandemia. Ele pensou nele, no ego dele, na biografia dele. Olha o que eu disse. Que era sem ajuda dele. Eu não tenho medo. Eu falo mesmo. Então, você vai pular essa pergunta. Você não acha que ele não está atrás de um foro privilegiado? Você acha que ele não interferiu no processo eleitoral? Não acho que ele interferiu no processo eleitoral. Não acho. Mas eu vou pular essa questão aí do foro porque realmente eu estou fora dessa questão. Aí a gente também viu notícias. Moro e Delaial dando palestra nos Estados Unidos sobre a Petrobras. Aí a gente vê agora todo esse processo em cima do Bolsonaro. da Petrobras. Vai pular também? Porque é muito estranho essa ligação. Quando a gente descobre o Moro era herido na nação porque ele prendeu o Lula, porque ele devolveu-se muito dinheiro. Um gerentezinho da Petrobras devolveu 97 milhões. o cara que tem 97 milhões para devolver quanto ele não já tinha gastado. E era um gerente qualquer. Então, ótimo, a corrupção. Mas aí quando a gente vê ele lá nos Estados Unidos dando palestra para esse pessoal e aí a gente vê o que está acontecendo na Petrobras hoje, eu sou leigo burro, mas eu não sou burro. Não é estranho? Você acha estranho? Você acha estranho? Você acha estranho? Eu acho muito estranho. Muito estranho. Todo esse movimento dentro da Petrobras de o presidente congelar o ICMS no outro dia o conselho dá o aumento e quer repor o ICMS. Está sendo boicotado por ele mesmo. Porque o Brasil hoje, ele ainda tem o monopólio da Petrobras, ainda é uma empresa brasileira, brasileira, mas estão mais preocupados com os royalties para os investidores. Na minha visão, devido a todo esse processo do Moro. E aí a gente vê aí, o diretor da Petrobras se demorando assim. Jogando traque do mesmo jeito do Moro saindo, fazendo aquelas estardalhas. E aí a gente consegue enxergar que dentro do próprio governo existe ali uma conspiração contra o Brasil. Porque será que não era melhor ter apoiado? o que o nosso presidente está tentando fazer. Vamos ver a saída do Heitrauber e como ele está se portando agora no momento. Você é bolsonarista, eu estou falando de personagens bolsonaristas muito influentes, muito fortes. O Heitrauber era um ministro direita, ministro conservador. E agora está aí fazendo tudo isso. Qual é a sua posição? eu não estou. Eu não estou. Porque assim, como eu te falei, lá no começo, a questão do ser bolsonarista. Quando você se assume bolsonarista, você já traz esse bando de questionamento. Eu vou falar claramente, o ministro da educação que foi preso ontem por causa de um cheque de 60 mil reais. um carro de 60 mil reais para ser preso por causa de um carro de 60 mil reais enquanto a gente tem gerente que devolveu 90 e tantos milhões. Eu acho, mas aí você que é para quem está. Eu não tenho que achar nada, não. Mas aí é você que acabou de dar todas as respostas. Você acabou de responder todas as respostas, todos os questionamentos. Você colocou a ponta da agulha e o final da agulha e você deu todas as respostas. Porque assim, está aí. Está para ver. Eu gosto de deixar as pessoas pensar um pouquinho. Vamos aqui. Vamos raciocinar. Vamos raciocinar junto. Vamos raciocinar junto. Aí você me disse que eu não sou o partido. Demais. Gosto do partido. O partido é o partido que lhe representa. E aí quando você vê ele sendo presidido pela pessoa que é o braço direito do Ciro Nogueira. lhe representa. Então, eu tenho uma amizade. A gente está construindo a amizade com a Samanta. E é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Existem relacionamentos que eles não importaram. Eu cheguei, eu tenho só um pouquinho ali da história dela. Daí uma vez ela virou para mim e disse... Eu questionei sobre uma foto que ela saiu abraçada. Pedindo emprego. Eu tenho essa foto. Eu falei com ela. Eu falei com ela. No dia que ela veio para cá para a gente conversar eu brinquei com ela. Porque ela tem essa foto. Tipo, eu estou aqui entregando o meu currículo para o senador. Aí eu brinquei com ela. Aí ela foi... Vai lá. Eu não sei se é a mesma foto, mas é a foto ali do agro que eles estavam ali em regeneração. E ali ela falou assim, você é meu amigo. Então eu achei tão carinhosa a fala. Tão despretensiosa. Ela falou com tanta simplicidade que, assim, às vezes a gente acha que só porque a gente faz parte de um cenário político tem que cortar relacionamento. Não é assim. A gente não sabe quais foram os calçados que ela já caminhou para chegar aonde chegou, as batalhas dela, as lutas. Então a maioria das pessoas elas gostam mais de criticar do que dar o valor merecido. Então se ela abriu a boca para dizer assim, ele é meu amigo. Então só porque ele é uma personalidade, será que ele não pode ter relacionamento com a amizade? É, tá certo. Ele tem um partido que ele representa. Ele é uma pessoa hoje muito... Graças a Deus eu considero um grande... Mas eu acredito, eu gosto de ter essa separação. Político, político, amizade. E vem para os bastidores, vem dessa... Eu gosto de olhar para essa foto. Aí a gente vem para o... Vamos para o Ciro político. O Ciro teve com o Lula, o Ciro teve com a Haddad, teve com a Dilma, o Ciro está com o Bolsonaro, o Ciro vai estar com o próximo. A gente independente do que seja Bolsonaro ou Lula, essa construção. E aí a gente vê um cenário se formando e aí a Samanta vai para o programa. Eu estou falando da Samanta porque você falou do seu partido. Tudo isso eu perguntei para ela. Ela é a nossa presidência. Tudo isso eu perguntei para ela. Aqui eu não estou falando da Samanta. Ela fez uma entrevista muito forte na Cidade Verde onde ela disse que todo bolsonarista que votasse no Silvio Mendes era um bolsonarista sem vergonha. Você concorda com isso? Samanta e seus dizeres. Ela é muito... Ela é incisiva. Ela se impõe. Eu também fiz a mesma pergunta para o Diego. O Major também já conversou. Fiz a mesma pergunta que estou fazendo para você. Você concorda com isso? O bolsonarista que não votava no Diego é um bolsonarista sem vergonha? Eu não vou usar esses termos. Tá bom? Não vou usar. Por quê? Aí é de mim, é da minha índole. Eu tenho um ditado comigo. coisas que saem da minha boca representam mais a mim mesmo do que falar do outro. Eu gosto de fazer as minhas análises. Eu tenho a mesma consciência que você quando fala sobre... É uma pessoa que andou, que passeou por todos os governos. Ele é um centro. Ele é... Ele, de fato, ele é o que ele representa. Ele tem esse jeito articulador de conversar. Ele entra e sai dos lugares. Ele sabe fazer a máquina caminhar. Ele é esse... Tenho que tirar meu chapéu para ele. Por muito tempo eu odiei o cirurgueiro. Porque eu vi uma pessoa tão inteligente e eu acreditava que ele podia fazer tanta coisa. Ele tinha tudo na mão para fazer o estado do Piauí ser o melhor estado do Brasil e ele não fez. E aí eu tinha essa visão odiada do Círio Nogueira. Mas por uma questão profissional. Mas, o que é que aconteceu? Quando eu comecei a visualizar o ensinamento, comecei a ver com relação à proximidade do centro. O Bolsonaro. Então, assim, é tudo uma conjuntura política. Você precisa apoiar projetos. você precisa de deputados federais que apoiam. Você precisa de uma pessoa que faça essa linha. E eu falo isso porque o sonho da minha vida é ser diplomata. Então, o papel do diplomata é esse. Então, eu sempre digo que eu vou ser diplomata ainda. Quando eu terminar essa minha carreira, porque eu não quero... Eu sou cientista sublíquia por formação, mas o meu sonho é ser diplomata e eu quero realizá-la com 50 anos. Ela está desde que ele aí. É ótimo ter meta. Exatamente. Meta é a melhor coisa do mundo. Escolha uma coisa, meta é outra. meta é outra. E aí... Mas, assim, o que é que eu vejo? Ele é essa pessoa que caminha. Então, o que é que eu vejo? Essa é a proximidade dele. Quando eu olho para o Silvio Mendes, eu vejo um homem que tem respaldo em Teresina, que é a maior cidade eleitoral aqui. Nós temos um campeão importante. Então, o que é que eu vejo com relação ao Silvio? É um homem que sabe se comportar, ele... tem discursos, as pessoas gostam dele, ele teve uma boa gestão. O Silvio, ele é um gestor. Então, quando o Estado olha para o Silvio, olha ele como esse gestor. E a nossa população é a maior, Teresina é a maior. Mas você pode somar aí, mas Teresina tem a maior. então ele aqui, ele é essa pessoa que a Teresina representa aí uma evolução e ele saiu com o governo avaliado, né? Na época dele. Muito bem avaliado, mais de 80% de avaliação. Quando ele deixou, né? Então, assim, as pessoas reconhecem o trabalho. Então, o que é que eu vejo? Nosso major Diego, ele é, para mim, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheço. Chega mais pertinho, é que eu estou confortável essa cadeira. Que bom, que bom. Ela é muito confortável, fica na vontade. Ótimo. Foi pensando em vocês que a gente fez tudo e ficou. Vamos lá. Então, ele, para mim, é uma pessoa maravilhosa. Como pessoa com ideias para você sentar para tomar café com ele, para você dizer assim, meu Deus, como esse homem tem tanto? Olha, se Teresina e todo o Piauí, que é esse papel que hoje ele está fazendo, né? correndo aí nas cidades, conhecendo pessoas, visitando lugares. Então, se as pessoas tivessem a oportunidade de tentar com o major Diego, as pessoas não trocariam ele por ninguém. Trocariam. Por que que o... Vou fazer uma pergunta meio... Por que que o Ciro, que é o representante do Bolsonaro, não está com o Diego? Porque o Diego, ele foi... No dia do lançamento da candidatura do Silvio Mendes, ele foi... Eu estava lá, lá no Eldorado. E ele foi para apoiar a candidatura do Silvio Mendes. Eu queria entender o que mudou. Porque o projeto, quando ele saiu para candidato a prefeito, é ele ser o próximo candidato a deputado de um grupo que acreditava. Porque qual é a visão que a gente tem hoje? O PL vem muito forte pelo Bolsonaro. E o Bolsonaro chegar aqui, pegar no pulso de vocês, são os meus candidatos. Vocês saem muito fortes, porque tem os 25% lá, que você já fez os cálculos que a gente faz. Mas o que é que a gente vislumbra quando a gente olha para o horizonte, lá para o dia 2 de outubro? Vocês têm condição de fazer votos de legenda para eleger 2 até 3, mas a gente não vê pessoas que vão fazer nem o país que ciente. E aí eu te pergunto, a estratégia de vocês não pensam... Porque, para mim, é um desperdício o Diego sair como candidato a governador. Ainda tem essa chance ou você acredita que não? A gente viu hoje, só te cortando. A gente viu hoje o Alessander recuou. O Alessander, que era pré-candidato pelo Podemos, ele já tirou a candidatura dele. Você acredita que pode ter ainda o Diego recuando? Porque, como não teve convenção, ele ainda é pré-candidato. Ele pode voltar. Porque a visão que a gente tem de quem está de fora, eu não estou participando em nada da campanha, não sei nada que está rolando no PL, nos bastidores. que a gente sabe que os bastidores é que o movimento. Você não acha um desperdício, não? Não, não acho, não. Assim, vou te explicar por quê. Eu acredito que o Diego, ele está dentro do seu direito de lutar. Ele tem um foco, ele tem um sonho, ele tem objetivos e ele tem muito para oferecer. O que acontece com o Diego é que as pessoas não estão tendo oportunidade para ele. Eu não considero o Diego nem como terceira vida. ele não é a terceira vida, seria a melhor opção do Piauí hoje. Por tudo e por toda a equipe que faz parte. Porque eu vejo ali de perto as pessoas trabalhando e dando o melhor de si para construir um plano de gole. Ele é uma pessoa que gosta de captar as pessoas, de perguntar, ele gosta da participação. Coisas que a gente não vai ver nunca no Ciro, no Silvio, a gente não vai encontrar isso. O Fontenelle, a gente não vai encontrar. Mas ele é essa pessoa do Piauí. Então, o que é que eu vejo? As pessoas não estão dando oportunidade. As pessoas estão nessa briga constante entre direita e esquerda, Silvio e Fontenelle. agora você chegou no ponto. Direita e esquerda. O candidato do Bolsonaro não é o Diego? Ele é. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O candidato do Diego é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o candidato ele apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro apoia o Diego. Apoia. Ele acredita que não é campanha em cima do palanço do Bolsonaro vai chegar e pegar no braço do Diego. Ele é o meu candidato. Mesmo com o Ciro estando lá do lado do Silvio Mendes. E aí você vai ter que... Porque hoje o Ciro é o homem mais importante da nação. É bem claro. Quem manda no governo é o Ciro. Nada passa se não... Por ele. E aí, por isso, porque uma coisa é eu apoiar o candidato. Outra coisa é o candidato me apoiar. É verdade. E aí eu vou te responder essa pergunta com a resposta do Ciro. Ciro Nogueira. Na última entrevista que eu assisti, ele disse todas as letras. Silvio Mendes não tem nada que se preocupar com o cenário federal. Ele tem que se preocupar com o estado do Piauí. O Ciro faz questão de fazer essa divisão. Ele não quer que o Bolsonaro tenha contato com... Isso é muito simples. Sabe o que parece para o bravo ler e para o piauiense médio assim que nem eu que não sou cientista político? Que ele quer desencular o nome do Bolsonaro do Ciro porque ele sabe que o Bolsonaro só tem esses 26%. Mas aí está... A vergonha do Bolsonaro. E você como bolsonarista que se diz... Não vê... Você não consegue... Na verdade, essa é a estratégia política dele. E é muito arriscada para o Diego. O Diego está sendo usado. E ela não é arriscada para o Diego. É que o Diego não é falso. Essa é a questão. O Diego não é falso. Eu sou o que sou. que eu represento realmente o que eu digo que eu represento. E o Ciro Nogueira ele é um estrategista. Então ele tem que trazer isso. Ele tem que... Ele sabe que é a imagem dentro de um estado do Piauí que é totalmente lojista. O que é que o Bolsonaro vai fazer aqui? É por isso que ele desventou totalmente assim. Então o Silvio dizer que concorda com algumas ideias do Bolsonaro é feio para a campanha dele. Eu não sei se é feio. Eu não sei se é porque ele está com um jogo de cintura para ganhar as duas. Se a gente for analisar o público do Bolsonaro hoje são conservadores, direita e cristãos. E aí ele quer os cristãos também. Quando eu vejo o cenário o Diego ele só tira a voto do Silvio. E o Silvio só tira a voto do Diego. eles estão brigando entre si. Quem está em dúvida em votar no Diego não está em dúvida em votar no Rafael. Essa fragmentação é o que vai acontecer. Vai polarizar lá na frente com o segundo turno. Aí vamos juntar sabendo que o PT tem 80%. Está entendendo o raciocínio do Piauí esse médio que vê o cenário dessa forma fica difícil de entender a estrapégia. Verdade. E aí gosto muito de olhar as estimativas. Só tem uma única chance. A única chance do Silvio ou do Major Diego. Chama o Wellington Dias. O Wellington Dias hoje agora eu vou colocar a principal pessoa que ainda não foi citada mas ele é a principal pessoa em questão. E com relação a ele eu tenho uma imagem. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma visão, eu tenho um pensamento. Para mim ele é a pessoa mais cruel que eu já conheci. Eu não tenho medo de falar dele. Porque para mim se eu conhecesse aquele homem pessoalmente nossa eu ia botar ele sentado na cadeira e sinceramente eu ia conversar com ele eu ia conversar com ele que nem uma mãe conversa com um menino. Na verdade seria isso. Porque assim seria ai meu Deus eu não vou falar essas palavras mas enfim. Eu entendi eu entendi eu ouvi aqui no ponto. Vamos lá. Você disse que eu acho muito de raciocinar. É mas vamos lá vou terminar aqui o meu raciocínio. Ele não tem hoje o Estado não está totalmente ao lado do Wellington. Ele não tem assim tanto respaldo para estar levantando a bandeira lá do seu querido Rafael Fontenelle. Em alguns lugares a qual eu já já estou caminhando nós estamos numa pré-campanha e eu tenho pessoas em muitos lugares hoje eu estou graças a Deus eu tenho uma base política hoje em seis municípios. e isso é uma construção não foi de ontem tu se lançou ontem e fez isso não, de forma alguma. Porque quando eu terminei a campanha de 2020 para a prefeitura e eu trabalhei ali na área da política eu disse bom nas próximas eleições eu vou ser candidato. Então de lá para cá eu já vim disseminando isso para amigos pessoas porque a gente tem relação e graças a Deus ali do sul do estado parece que todo mundo se conhece. Ai, a gente conhece. Ele começou é por aí. Então assim ele não tem essa relevância mais. O estado está quebrado. Você acha que assim o Wellington ele é um fenômeno eleitoral. Ele ganhou as últimas quatro eleições para governador no primeiro turno. Você acha que ele perdeu esse capital político assim nesse último mandato porque ele ele reeleceu no primeiro turno há quatro anos. perdeu e ainda vai perder como senador que eu estou te falando. Você como uma pessoa de Floriano ia chegar lá. Porque assim outra coisa que é muito estranha nesse cenário outra coisa que é muito estranha nesse cenário você como uma pessoa de Floriano você sabe o Joel também é quatro vezes prefeito o Joel largar uma prefeitura como Floriano que é uma das maiores cidades do Piauí para ir concorrer contra um Wellington Dias fenômeno eleitoral você está me dizendo que vai perder. Só dá mais credibilidade para o Joel ganhar. Só dá mais credibilidade e eu vou lhe dizer porque o Joel ele teve uma participação nesse período de pandemia que nenhum outro prefeito teve. Ele é literalmente o Joel ele é uma pessoa raiz eu pude acompanhar ali a trajetória dele lá como vereador então ele é uma pessoa que ele conquistou se você for em Floriano o Joel ele mora até hoje ele mora na casa de uma amiga minha os pais dela alugaram venderam a casa para ele compraram uma outra casa até hoje ele mora lá então assim o Joel ele é muito raiz a história de vida dele o que ele fez pelas pessoas e a participação dele no cenário principalmente da pandemia foi primordial para que hoje ele desse esse pulo e por que não aceitar se ele tem ali do lado dele o Ciro Nogueira o homem mais importante do Brasil essa construção e a linda a gente vê esse cenário aí essa construção que eles estão caminhando então o Joel ele tem aí digamos aí já a cidade floriana todo dentro do lado dele tem aqueles que são contra? Tem é normal mas se ele já ganhou por quatro vezes então tem mais gente a favor do que contra aí volta lá o Hélito ganhou quatro vezes no primeiro turno e a gente vê o Joel sair de uma prefeitura está tudo muito esquivinho mas Luciano eu vou lhe dizer como o cara que vê a situação como se eu não sou político nunca tive intenção fui candidato pela situação da pandemia não tenho intenção de ser candidato não quero ser ponto mas o leigo quando vê o cara largar uma prefeitura como o Floriano para concorrer contra o Hélito Dias é doido mas por que não largar? eu não consigo entender por que não largar se ele já ganhou quatro vezes já acaba na hora dele ir para o próximo degrau próximo passo já sim ele já fez tudo que tinha para fazer se surgiu a oportunidade bateu na porta por que não? vamos lá vamos para frente vamos para frente se ele não ganhar ele volta para a prefeitura não está na outra eleição você acha que ele ganha para a prefeitura? ganha você acha que em 24 volta nele de novo? volta ele tem uma boa gestão mudou Luciano qual foi a última vez que você foi Floriano? foi no Carnaval foi o último Carnaval que teve lá foi o furacão o último furacão eu vou aumentar aqui a mídia do Joel mas o Joel fez muita coisa muita coisa se você ver os ribeirinhos tem mais nenhum ali ele calçou tudo virou ali uma Raul Lopes da vida as pessoas hoje tem uma qualidade de vida hoje o que eu escuto muito da minha mãe do meu pai minha filha para ficar melhor é só a segurança se melhorar um pouquinho mais a segurança a gente volta até a nossa paz porque isso está normal está em todos os lugares segurança a gente não consegue ter o controle de tudo é Superman então a gente andando no cenário que você vê é um cenário acredito que o Bolsonaro cresce a votação dele aqui no Piauí cresce cresce porque assim o que que acontece esse primeiro 2018 ele vem começando esse trabalho é porque as pessoas elas tem uma dificuldade de reconhecer elas enxergam elas veem está na cara mas elas não querem reconhecer mas dentro delas elas reconhecem e tem muita narrativa tem muita narrativa a gente vê toda hora a esquerda criando narrativas a gente vê a direita criando narrativas e a história está na cara e as pessoas só veem o que querem só veem o que querem então e aí assim o que é que acontece o que é que eu acredito que poderia melhorar aí eu acredito que a gente a gente do PR né pode começar a trabalhar isso no período eleitoral né começar a mostrar para as pessoas realmente aquilo que o Bolsonaro faz o nosso estado ele é um estado que teve muitos ganhos depois dele então assim as pessoas aumentaram o auxílio era 200 e alguma coisa aumentou para 400 aí agora de mulheres já foi colocada para 1.200 né agora o pai de família também vai receber aquele que é o pai de família o solteiro agora que eu coloquei ontem no meu Instagram foi aprovado o MEI a nova modalidade agora 144 mil a gente tem um PIX a gente tem a transposição de São Francisco no sul do estado ali o agro cresceu demais então as pessoas elas não têm essa fonte de informações é por isso que elas ainda estão com a mente assim travada os olhos fechados elas ainda não conseguem enxergar a gente tem que trabalhar isso trabalhar essa informação para levar para as pessoas essa eleição ela vai ser totalmente diferente de todas as outras a televisão o programa eleitoral a forma de vender o marketing eleitoral vai ser totalmente diferente a gente viu na eleição passada uma campanha totalmente desastrosa que tentaram botar o Clebão dançando funk que foi o marketing mas você acredita que vão conseguir botar o Silvio Mendes dançando funk e aí é onde eu agora eu consigo te provar e o Diego como militazão Bolsonaro capitão ou você acredita que vai a mesma onda de sempre quando vem essa palavra militar e relacionar o Diego ao Major Diego eu sei que ele é militar eu sei que ele é major mas o coração daquele homem é tão manso eu conheço desde criança militar nem combina eu conheço desde criança eu estou com o episódio dele aqui para postar amanhã o episódio dele vai para o amanhã se der tudo certo aqui no assista o episódio dele eu conheço desde criança o Major Diego então eu falo com ele muito abertamente essas coisas e esses questionamentos porque assim são dúvidas que existem na população e eu estou aqui para fazer o papel da pessoa que não tem coragem não tem acesso para lhe perguntar porque eu acho Luciano tá quem está falando aqui é o Luciano eu acho um desperdício o Diego candidato a governador porque eu acredito que ele está sendo usado certo para desvincular a imagem do Bolsonaro e do Silvio e está perdendo a grande oportunidade da gente ter um legítimo bolsonarista deputado porque o que é que vai acontecer na minha visão tá e eu quero que você me diga a sua visão o que é que vai acontecer na minha visão vocês vão ter voto de legenda para eleger o candidato mas só quem vai ter o coeficiente é a Samanta e a Samanta não é Bolsonaro a Samanta é Silvio concorda comigo a sua visão vocês acreditam que você vai ter o coeficiente vocês estão vendo o trabalho acontecendo quem está viajando é vocês eu estou falando a visão do Luciano que está em casa assistindo e está na internet vendo o que está acontecendo vamos lá então vamos lá respondendo a questão do Major foi antes do Major entrar como candidato a governo foi feita uma pesquisa realmente ele teria uma grande chance de ser eleito como deputado federal só te cortando no final do ano a gente fez uma reunião teve um encontro não sei nem se você estava lá não estava não e várias pessoas a direita tem que ter candidato a governador você tem que ser candidato a governador várias pessoas que estavam nesse encontro e hoje estão do lado do Silvio Mendes as pessoas que incentivaram ele a ser o candidato a governador da direita e estão do lado do Silvio Mendes por isso que eu lhe digo que eu acredito que ele está sendo usado é por isso que eu fico com a fala do Bolsonaro todo o Rio tem traíra fazer o que? mas você acha que aquela aquela fase do anti-PT eu não quero o PT o PT roubou eu acho que aquela fase já passou o Major Diego ele entrou para governo porque ele quis uma decisão ele podia ter ficado só no deputado federal ele já ele já tinha voto ali é uma campanha ganha mas foi que nem uma vez eu falei com ele olha o que essa mulher está falando uma campanha ganha exatamente para deputado federal e aí vai entrar para governador? mas foi uma vez a gente conversando e aí ele falou assim eu quero ser candidato a governador porque pessoas pedem pessoas pedem a sua visão com relação a ele ser deputado federal para deputado federal ou para estadual ele ganha de qualquer forma exato e a decisão dele ser candidato a governo é uma decisão dele ele quer porque ele acredita que pode trabalhar e se as pessoas dessem a oportunidade para ele todo mundo ia ver o quão grande seria um grande governador a questão é que as pessoas elas estão tão limitadas que elas não conseguem abrir espaço para encontrar uma outra opção e ele está fazendo o papel dele e ele está fazendo e eu acredito que ele vai ter uma grande resposta nessa surda ganhando ou não ganhando eu sempre gosto de dizer assim gente votem em quem você quer votar o Piauí é grande mas são 3 milhões de habitantes 3 milhões de votos a gente está aí numa soma aí para 1 milhão e 800 mas ao todo mesmo depois que você soma tudo está 3 milhões de votos válidos é obrigatório é obrigatório um estado com essa população ter segundo é lei é direito eleitoral então não tenha medo de votar no primeiro não tenha medo de votar se tiver a diferença os 51% vote naquela pessoa que você acredita que realmente é a pessoa que você gostaria que tivesse sentado na cadeira para governo eu gosto de falar isso para todas as pessoas porque as pessoas têm um medo olha só o que é as falas do do mundo cristão aqui os bastidores ah eu vou votar no Silvio porque eu estou medo a gente tem que tirar o PT porque o Silvio é a pessoa que bate de frente não o Major também bate de frente só porque o Major está começando a caminhar a trajetória dele e todo trajeto tem um começo ele tem que partir de algum lugar então graças a Deus que ele tomou essa decisão porque isso dá uma esperança de que ainda tem pessoas que a gente pode contar eu voto nele e eu conheço milhões de pessoas que também vão votar nele e se todo mundo perder o medo de voltar nele no primeiro turno a gente aí segue quem sabe ir para o segundo vamos lá porque nosso tempo está chegando eu vou te fazer uma pergunta vamos pensar um pouquinho futurologia ah e outra a última você perguntou se é capaz sim de fazer uma ou duas cadeiras sim é capaz sim inclusive por exemplo a minha campanha eu decidi não viajar eu decidi decisão não tem um padrinhamento que ajuda o fundo partidário mas vocês vão usar o fundo partidário? não não tem o PL no Piauí não tem fundo partidário ou você não tem? eu não vou ter uma decisão decisão sua você vai renunciar mas o PL tem o PL tem e aí o que é que acontece é existe estratégias a minha área de formação é estratégia política eu lembro de uma conversa que eu tive no gabinete e eu e a candidata vereadora eu disse olha a forma como você está agindo e você não tem um governo bom bem avaliado vai determinar as eleições desse ano então não importa o que acontecer vai perder por causa do governo de avaliação então assim o estado do PLI hoje o Wellington disse ele não é avaliado a avaliação menor de 40% é impossível ganhar então eu posso lhe garantir é impossível avaliação ou rejeição? avaliação e rejeição o primeiro ponto a ser vista é a rejeição porque se você rejeita você não tem chance de votar naquela pessoa exato então assim eu não sou cientista mas a gente exato a gente fala o mesmo avaliação no sentido aprovado ou renovado então eu falo avaliação então nesse momento hoje a avaliação dele é péssima é rejeição mesmo até quem é PT hoje já não quer mais hoje já não quer porque já tem essa consciência de que precisa mudar as pessoas que são PT hoje eu converso com muito petista não já está bom a gente precisa mudar você não acha que a imagem do Lula se o Lula acontecer alguma coisa e o Lula morrer o PT acaba o PT é vinculado ao Lula pois é e aí quem governa o estado é o governador não é o Lula Lula é presidente tem uma nação inteira aí pra votar vamos lá deixa eu te fazer um futurologia que eu gosto de fazer com todo mundo 3 de outubro você está lá eleita deputado estadual você tem sua vaga lá na Alep você vai apoiar incondicionalmente qualquer candidato que seja da oposição você vai apoiar ideias eu vou pelo meu partido e o meu partido decidir o partido decidir você eleita você vai com o partido partido é isso então o PL hoje tem uma força muito grande nesses rumos decisões de estratégias a estratégia como eu estou te falando a estratégia eu vejo muito arriscada uma questão porque vocês vão ter muito voto na agenda isso é inquestionável mas eu não consigo ver figuras com coeficiente eleitoral pra usar os votos de agenda é uma visão minha Luciano tá eu não tenho informação eu não tenho pesquisa eu não tenho o desperdício do Diego tá mas a gente tá chegando ao final e eu queria deixar nossas câmeras nossas 100 mil a sua vontade você pode falar o que você quiser posso não porque eu posso não mas é porque o que é importante o que que eu gosto de falar isso desde o início desde o nosso primeiro contato eu nunca falei pra você a gente eu vou lhe perguntar isso vai ter direcionamento vai ter eu vim é uma conversa totalmente em momento nenhum a gente combinou nada e isso é muito importante deixar claro pra pessoa que tá lá atrás do celularzinho assistindo ele vai entender que é sua opinião é verdade fique à vontade use as nossas câmeras fale o que você quiser lembre-se tem consequências tem o cancelamento e a responsabilidade é sua eu não eu não tenho muito ao que dizer e ao mesmo tempo tudo que eu falar é muito até porque realmente eu sou um nome e hoje eu tô lutando pela renovação nós temos uma cadeira legislativa uma casa legislativa com 30 cadeiras e essas 30 cadeiras se você for olhar todos tem mais de dois mandatos todos os candidatos lá tem mais de dois indo para o terceiro 12 anos ou colocando filhos né ou colocando filhos que é uma hierarquia hereditariedade as capitanias hereditárias continuando então eu tenho uma frase que é a minha frase que é o meu slogan a mudança que a gente quer e que a gente precisa não vai vindo começa por aí então assim tem oportunidade para os nossos é primeira vez é então vou votar em você e deixa que os votos vão dizer quem vai sentar mas dê oportunidade para os primeiros nós temos tantas pessoas com vontade de trabalhar e porque há vantagem de colocar pessoas novas porque quando você coloca um novo essa pessoa ela tem sede de trabalhar então ela vai dar tudo de si os quatro anos para ser reeleito e consolidar o seu trabalho eu acredito que um deputado estadual e federal há oito anos é suficiente para você construir e você terminar porque são muitos projetos são ideias leis e eu decidi como é que eu vou trazer isso para as pessoas eu decidi usar o meu Instagram como a minha porta de entrada o Facebook onde eu tenho o maior da população e eu quero trazer o papel do deputado estadual seus deveres ali cada personalidade hoje ator político que a gente chama cada candidato e desenhar o que foi que essa pessoa fez você tem que fazer primeiro um trabalho educacional porque tem muita gente que não sabe nem o que é que o deputado faz bota lá porque recebeu os 50 reais ou os 100 reais e não sabe nem qual é o papel do deputado então acho que o primeiro trabalho é educacional é mostrar quais são os deveres os objetivos o que vocês tem que fazer exato e aí eu converso com uma forma hoje de eu ter contato com as pessoas é o celular eu gosto de dizer assim é o celular na mão e o desejo no coração celular na mão e um propósito no coração então hoje eu converso muito por videochamado então assim eu tenho pessoas que você é a primeira vez é vou votar em você eu tenho pessoas que dizem olha gostei demais porque eu nunca vi ninguém trazer as ideias que você tem e aí as ideias é o que renovação é cidades inteligentes é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe nem não sabem cidades inteligentes nem os prefeitos sabem e a parte boa do meu trabalho que é o que me motiva é saber que eu posso começar a trabalhar a minha campanha independente porque eu não tenho dinheiro para pagar voto de ninguém graças a Deus e nem se eu tivesse não faria incentivo fala assim recebo os 50 que estão lhe pagando e vote em mim e aí incentive a ver se a gente para com essa as pessoas elas chegam para mim ah se você me ajudar eu te ajudo não amiga esse aí é o papel dos que já estão sentados lá na assembleia legislativa tem lá o nome de tudinho você pode escolher qualquer um que vai lhe dar o que você quer eu falo desse jeito se aqui é direto imagine eu com cada pessoa engraçado que quando eu dou uns esculachos desse jeito a pessoa volta ah eu gostei do seu jeito você foi tão sincera eu falei ah vai votar em quem então é muito disso sabe então assim cidades inteligentes é uma coisa que inovação empreendedorismo Luciana eu tenho uma visão de estado do Piauí que é porque já vemos tem um extremo sul se você ver é de dar dó sabe as pessoas não conhecem calçamento as pessoas não tem asfalto é uma precariedade e eu vejo um Wellington dias da vida com um anúncio na televisão abrindo a boca que diz assim o Piauí vai continuar mudando mudando para onde só se for lá para baixo porque para o céu não vai porque não tem mais cabimento desse homem continuar falando um discurso desse e as pessoas ainda estão comprando não aí eu fico triste mas pois é isso então assim gente deem uma oportunidade para as pessoas novas estamos aqui eu estou aqui Eliette Andrade pré-candidata não pode pedir voto ainda não pré-candidata não posso pedir voto viu gente é só para vocês conhecerem o meu trabalho lá no Instagram por favor me sigam lá Eliette eu gostaria muito de te agradecer agradecer a confiança porque eu sei que é difícil nesse momento é difícil vir de peito aberto sem ter nada combinado sem saber o que te espera sem saber o que é que esse doido vai me perguntar e você em momento nenhum titubeou você eu quero e eu aceito muito obrigado pela confiança eu espero que a gente possa chegar a muitas pessoas a tua mensagem certo que seja uma mensagem que possa ajudar nas tuas ideias e captar a gente para os teus meios de comunicação tá bom então muitíssimo obrigado mas antes de terminar lembra se inscreve no canal deixa o teu like deixa o teu joinha que é muito importante para quem está começando coloque aqui embaixo quem tu quer que a gente chame nos próximos episódios galera se inscreve no canal que para a gente manter o canal a gente precisa monetizar ele a gente só consegue monetizar a partir de mil inscritos então se inscreve no canal não custa nada beleza e aqui Luciano Carvalho o Cabo da Peste